Qual a forma mais inteligente de construir riqueza com imóveis? Meu nome é Renato Paranhos, sou fundador do Smart Invest, um projeto inovador feito para ajudar você a investir em imóveis da maneira mais rentável e segura. E hoje eu estou aqui para contar para vocês qual a forma mais inteligente de construir riqueza com imóveis. Mas antes, se você ainda não é inscrito no meu canal, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho para você se inscrever. E do lado tem o famoso sininho. Se você ativar ele, toda vez que subir um conteúdo novo, você vai ser avisado que ele está lá. Então vamos lá, vamos falar sobre qual a forma mais eficiente de construir riqueza com imóveis. A primeira etapa desse processo tem a ver com seleção. Nesse mercado, seleção é tudo. Selecionar as melhores oportunidades é o que ganha o jogo. E como é que a gente seleciona as melhores oportunidades? O primeiro passo é conhecer aquele mercado. E eu tenho uma boa notícia para você, você não precisa ter anos de experiência, ser um corretor. Basta pesquisar um pouco. A informação está aí, está livre na internet e você pode se beneficiar disso. O que você precisa saber? Você precisa saber qual é a dinâmica daquele mercado, que regiões são mais atraentes, tem mais demanda, que tipo de imóvel está mais em demanda, mais locação para esse tipo de imóvel, mais venda para aquele tipo de imóvel. Enfim, e se você não sabe disso, é muito fácil. Basta você conversar com algumas pessoas, conversar com alguns corretores, procurar algumas coisas na internet e você vai ajudar muito. Claro que se você já é daquela cidade, conhece um pouco da dinâmica, da região, do tipo de imóvel, vai te ajudar muito. Mas seleção é, como eu disse, o nome do jogo. É aí que é o primeiro passo e o que vai fazer a maior diferença. O segundo passo é comprar bem. Quem tem família de comerciantes sabe que comprar já é mais da metade do jogo ganho. Então aqui vem o passo crítico. Comprar bem um imóvel é o que vai garantir você ganhar dinheiro. E tem duas formas de você fazer isso. Se você for um negociador muito habilidoso, aquele cara que é bom de fazer negócio, você pode pegar qualquer imóvel do mercado, usar a sua habilidade e talvez você vá conseguir bons deságios, bons descontos e fazer bons negócios. A má notícia é que muitas vezes as pessoas não estão tão abertas assim a baixar os preços. A gente tem uma pessoa aqui da equipe que o avô está tentando vender o imóvel há sete anos e quer vender o imóvel, mas não baixa o preço em nada. Isso é muito comum. As pessoas muitas vezes não estão tão afim assim de baixar preço. Então, se você for um bom negociador, vale tentar, mas já esteja preparado que nem sempre as pessoas vão estar tão abertas assim a baixar. Puxa, então quer dizer que não tem outro jeito? Tem sim. Mercado de leilões oferece a oportunidade de você comprar imóveis por até metade do preço. Às vezes, até menos. Todos os anos, mais de 15 mil imóveis são leiloados no Brasil. E no meio desses, tem excelentes barganhas. Lá você não vai precisar tanto dessa habilidade de negociação. O que você vai precisar é conhecer o mercado, saber como ele funciona e selecionar as melhores oportunidades. A gente vai entrar em detalhes sobre cada passo desse mercado e você vai aprender a conhecer mais sobre ele. Por hora, só é importante você saber que você pode comprar no mercado aberto imóveis, se você for um bom negociador, pode conseguir razoavelmente bons negócios ou fazer uso desse mercado de leilões que tem milhares de oportunidades. E por fim, outra característica que vai fazer você construir riqueza com imóveis é reinvestir os lucros. Muitas vezes, as pessoas são apressadas, ganham dinheiro e já querem sair comprando carro, fazendo viagem. E olha, não tem nada de errado com isso. Você fazer com tempos, se dar um presente por aquele êxito. O problema é que quando você gasta muito desse dinheiro que você fez, você perde um benefício enorme. Só para contar alguns números para vocês, mas sem deixar vocês com sono, se você faz um investimento com 50% de retorno e vai reinvestindo a cada ano, depois de 5 anos você vai ter 7 vezes o seu dinheiro. Depois de 10 anos, você vai ter 57 vezes o seu dinheiro. Então, se você investiu 10 mil reais nesse exemplo, você teria 570 mil reais. Viu como é poderoso o efeito do reinvestimento? Então, essas três etapas são realmente a forma mais inteligente de construir riqueza com imóvel. Vamos lá. Selecionar bem, comprar bem e reinvestir os lucros. Bom, se você curtiu esse vídeo, deixe seu comentário aqui. Ele é super importante para a gente saber mais sobre o que você pensa. E se você quiser deixar uma pergunta, super legal, a gente vai responder ela no próximo vídeo. Ah, e não se esqueça de deixar aquele like. Ele é super importante para ajudar a divulgar o canal e para a gente saber o que é importante para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí Um grande abraço e até o próximo vídeo.